Foda! Longe de você, eu enlouqueço muito mais Eu vivo na espera de poder viver a vida com você Vejo pessoas sem saberem pra onde o mundo vai Eu conto as horas pra estar com você Longe de você, eu enlouqueço muito mais Eu vivo na espera de poder viver a vida com você Vejo as pessoas sem saberem pra onde o mundo vai Eu conto as horas pra estar com você Vamos na palma do amor! Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Não quero desperdiçar a chance de ter encontrado você Hoje o que eu mais quero é fazer você feliz Vejo as pessoas e sei que juntos nós podemos muito mais Eu vivo na espera de poder viver a vida com você Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho E quando eu te vejo eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Molduras boas não salvam o quadro dos ruis Eu procurei a vida inteira sem saber bem pelo que Mas se pelo menos você estivesse aqui Eu conto as horas pra estar com você Eu estive lá Na sua presença Só pra saber O que você diria Sobre nós Muito obrigado Classear